Este programa é patrocinado pela nova carrinha Seat Leon ST. Hoje temos um volante muito especial, uma gala na estrada para dar a conhecer os candidatos ao carro do ano, troféu e celular, volante de cristal em Portugal. Este não é um deles. Mas como não encontrei nada que ficasse bem com a minha roupa, acho que este Rolls Royce vai ter de servir. Se inscreva no canal. Espera aí, está a tocar. Estou? Estou? Estamos quase prontos. Ok, ok, vai, até já. Era a Luísa. Estamos atrasados. Bora? A pontualidade é uma perda de tempo. Já dizia Oscar Wilde. Então, meus senhores, isto são horas. O que é que vocês andaram a fazer? A lutar na lama uns com os outros? Epá, vão-se lá lavar. Vão, vão. Os carros estão prontos e lavadinhos, ao contrário dos meus colegas, por isso eu trato as apresentações. Estes são os seis candidatos à trigésima edição do carro do ano, troféu e celular, volante de cristal. E durante o programa de hoje vamos ficar a conhecê-los melhor e também vamos ficar a saber como é que se escolhe o carro do ano em Portugal. No final do programa vamos dar a conhecer o nome dos vencedores, quer do carro do ano, quer das classes do carro do ano, que são uma espécie de Oscars secundários. Enquanto os elameados test drivers vos dão a conhecer os candidatos, eu vou até Alcobaça no meu Rolls Royce para ir buscar as estatuetas de cristal. Embora possa parecer este Rolls Royce não é uma limusine, é um descapotável para passear em grande estilo. Mas o Rui Pelejão vai apresentar a limusine que é candidata ao carro do ano. É o Audi A3 Limusine. Sim, Luísa, isto é uma limusine, mas não é bem daquelas limusines que as pessoas estão a pensar. Isto é uma limusine porque basicamente é uma versão de três volumes. O que é que é isto? Três volumes? Não é nada complicado. Três volumes é um, capô, dois, habitáculo e três, mala. Ou seja, esta é a primeira vez que o Audi A3, um familiar médio da marca alemã, tem uma versão com mala. Estas versões com mala têm uma vantagem óbvia, têm maior capacidade para levar a tralha ao fim de semana. Portanto, isto dá-lhe aqui uma vocação ainda mais familiar. A juntar a isso, o espaço a bordo. Os passageiros do banco de trás têm mais espaço para as pernas do que na restante gama. Uma das características que têm um peso importante na votação do carro do ano são as performances. O júri do carro do ano avalia as prestações, as performances de toda a gama. Então, e como é que se avaliam as performances? Há três parâmetros importantes para avaliar a performance de um automóvel. E eu vou exemplificar. A primeira, paramos aqui, que não há aqui ninguém. O primeiro parâmetro de avaliação das performances é quanto tempo leva um carro a acelerar do 0 ao 100. Vamos fazer aqui um pequeno exercício não muito científico e podem contar lá em casa, que eu digo quando chegamos ao 100. Preparados? Arrancar. 66 km, 94, 99, 100. Não contei, mas se ficar ali no que a Audi anuncia, isto também não foi um arranque lá muito bem conseguido, o Sr. Rui Polijão, mas ficará lá na casa dos 10 segundos. Depois, segundo parâmetro, a velocidade máxima. No caso deste Audi A3 com motor de 105 cavalos, a velocidade máxima anunciada é 195 km hora. E depois há um terceiro parâmetro de avaliação, que é a capacidade de recuperação. Que se mete como? A capacidade de recuperação mete-se. Há um valor padrão interessante, que é ver a capacidade com que o motor, já em andamento, consegue atingir, por exemplo, dos 80 km hora aos 120 km hora. Portanto, agora vou a 80 e vamos ver quanto tempo estão a contar. Demora chegar aos 120. E em quarta, 120, pronto. E são estes três parâmetros que medem as prestações de um carro do ponto de vista do júri do carro do ano. Por falar em performance, este Rolls-Royce tem um motor V8 de 7 litros. Não é propriamente um desportivo, mas a verdade é que espaço e conforto aqui dentro são coisas que não faltam. Mas será que tem tanto espaço e é tão confortável quanto o Citroën C4 Picasso? Agora que está limpinho, o Bernardo González tira isso a limpo. Focando para já o conforto estático, o júri do carro do ano tem em consideração os seguintes pontos. A habitabilidade, o espaço de arremação, o rematimento dos bancos, a volumeteria da bagageira, o acesso à própria bagageira, alguns materiais e inclusive a carroceria e o número de portas que ela tenha. Nesta área podemos ainda incluir o posto de condução, onde temos atenção à regulação do volante, a regulação do banco, a visibilidade, a instrumentação e os comandos. No que toca ao conforto dinâmico, temos que ter a atenção de três situações. A suspensão, se é intrusiva ou não, principalmente em estradas disformes. A encenorização, nomeadamente o ruído de rolamento e o ruído do motor, que se incomodam. E também a facilidade de condução. Recomandos como a direção, a caixa e os pedais, se incomodam o condutor ao longo da viagem. No que toca a este Citroën C4 Picasso, como familiar de excelência e viajante nato, questões como a habitabilidade, o conforto e também a facilidade de condução, são, obviamente, os seus pontos fortes. Bem, fazer uma curva com um paquete transatlântico deve ser mais fácil do que com este Rolls. Acho que para a próxima tenho de trazer um Ambrósio. E por falarem, João Tomé, que tal se está a portar o teu Mazda 6 nas curvas? Pois é, Luísa, o Mazda 6 comporta-se muito bem nas curvas. Aliás, é uma das melhores características dele. Portanto, mantém-se muito equilibrado em situações de curva. A capacidade de curvar é um dos ítems que faz parte do grande tópico de avaliação do júri do carro do ano, chamado comportamento e segurança. A estabilidade direcional é um dos outros ítems e está relacionado com a aerodinâmica do carro e, por exemplo, a distribuição de peso, a forma como o carro se comporta. Isso está tudo relacionado com essa situação aerodinâmica. Existe também a situação de travagem. Portanto, o júri vai fazer travagens, de forma a perceber não só se o carro é eficaz a travar, mas também se é equilibrado quando trava. Outro item importante está relacionado com a direção. Portanto, é necessário ver se a direção é precisa, se não há uma direção muito pesada, portanto, se é fácil também de manusear o carro. Portanto, está relacionado com a precisão da direção. O júri avalia também a caixa de velocidades, portanto, se é uma caixa bem escalonada, portanto, se as velocidades também são fáceis de engrenar, portanto, se é uma caixa, neste caso, acima da média, portanto, bem comportada, neste caso, é uma caixa de 6 velocidades. Por fim, existe outro item chamado iluminação. Portanto, testa-se os médios, os máximos, para ver a capacidade de iluminação do carro. E, com todos estes itens, achamos aqui também se o carro é seguro em todas estas situações do comportamento na estrada. O júri do carro do ano é constituído por 23 jornalistas que, durante meses, testaram os 22 carros que se apresentaram a concurso. Numa primeira votação, na espécie de primárias, selecionaram os 6 finalistas. Vamos ficar a conhecer alguns desses jurados e saber como é que se apuram estes 6 finalistas. O carro do ano é um carro que identifica a maior parte dos consumidores portugueses, das famílias portuguesas, que se pretende que não tenha um preço desajustado à nossa sociedade, com baixo consumo e com suficientes inovações técnicas. A votação dos 6 carros finalistas, no meu ponto de vista, teve a ver, basicamente, com produtos novos, com a respectiva tecnologia, custo a nível de utilização, preço final. Às vezes há carros que nos falam ao coração, que nós gostamos, nós sentamos e há ali uma empatia imediata com o carro, mas depois, por exemplo, o carro tem poucas motorizações, tem uma gama um bocadinho fechada e às vezes temos de temporar um bocadinho a emoção, o amor, com o racional. Mas normalmente não é difícil, tem que se pensar um bocadinho. E também aquilo que eu faço, julgo que aliás não serei o único elemento do júri a fazê-lo, depois de andar com os carros todos, uma vez feita a definição dos 6 finalistas, eu volto a pedir e volto a andar com os 6 finalistas todos seguidos para refrescar ideias, refrescar impressões e às vezes descobre coisas que não tinha descoberto. Eu penso que não será difícil aos elementos do júri, em termos gerais, escolher, em termos de votação, qual será o carro do ano de 2014. Não digo que vá haver unanimidade, mas a escolha do carro do ano vai refletir a esmagadora maioria da opinião do júri. Vamos agora conhecer um pouco melhor o quarto candidato ao carro do ano, o Peugeot 308. Vamos tentar perceber o que é isto, a qualidade de construção. Ó Sr. Quase Engenheiro Bernardo, conte lá então. A qualidade de construção parece muitas vezes uma questão um tanto ou quanto subjetiva, mas na verdade obedece a critérios bem objetivos. Para avaliar este ponto, o júri tem que ter em atenção os seguintes aspectos. Os acabamentos da carroçaria, as folgas entre os painéis e os materiais utilizados, especialmente se são empregues materiais como o alumínio e o carbono, por exemplo. Depois há a considerar a concepção, a estrutura, a disposição mecânica, o peso, a aerodinâmica e os sistemas de segurança à borda. O júri tem que prestar atenção ainda à questão da inovação, que basicamente são as soluções evoluídas do ponto de vista prático. Como tudo na vida, a estética é importante, mas o preço ainda mais. Por exemplo, este Rolls-Royce pode chegar a custar 120 mil euros. Eu acho que o Seat Leon do Rui Pujão é capaz de ficar mais em conta. É verdade, Luísa, deve ser bastante mais em conta do que esse teu belíssimo Rolls-Royce. Este León tem preços a partir dos 20 mil euros, o que para um familiar da sua classe é bastante competitivo. Aliás, o preço é um dos fatores mais importantes na eleição do carro do ano. Cada fator de votação tem um peso específico, ou seja, um fator de ponderação, no total de 100% da soma de todos os fatores de ponderação. Só para termos uma ideia, o fator de ponderação preço pesa cerca de 15% do total da votação. Isto significa aqui que as propostas mais competitivas na colocação do preço levam imediatamente vantagem do que, por exemplo, carros que tenham grandes performances, mas depois sejam para o género carotos. Além do preço, um outro fator muito importante na avaliação de um candidato ao carro do ano é aquilo que leva, ainda hoje, as pessoas a escolher o seu automóvel, ou seja, a estética. Se é giro, bonito, engraçado, sexy, whatever. Por mais que queiramos que as escolhas do consumidor sejam racionais, quando se escolhe um automóvel, mesmo que seja um familiar para servir racionalmente a família, há sempre uma componente emocional. A estética é avaliada de duas formas. A estética exterior, ou seja, as linhas do carro, neste caso da gama, deste leão, e a estética interior, o painel, a forma como é desenhado todos estes instrumentos, o volante, isso tudo contribui para se ter uma perceção de se o carro é giro, ou se é um bocado para o cinzentão. Não é o caso deste leão, está desenhado de uma maneira moderna, elegante, sóbria, que vai, de certeza, convencer a maior parte das famílias. O júri do carro do ano não avalia uma versão específica de cada automóvel. O que o júri vota é a gama. E o que é que é a gama? A gama, no fundo, é a composição de toda a oferta, todas as versões. Em carroçarias, e tomemos o exemplo deste leão, temos três tipos de carroçaria. Temos esta versão familiar, de cinco portas, temos uma versão mais desportiva de aparência, de três portas, e temos a carrinha, é uma novidade na gama leão, que passa também a ter uma carrinha. Isto, combinado com os motores diesel e gasolina, com os tipos de caixa, que são caixa manual de seis, cinco e caixa de dupla embreagem, permite que a gama leão seja posicionada numa loja com 45 opções de escolha diferentes. Do ponto de vista da oferta, este leão encarna bem o que é o espírito do candidato ao carro do ano. Se há coisa que não havia no tempo deste Rolls-Royce, eram preocupações ecológicas. Basta dizer que este rapazinho é frequentador de gaburetos e consome acima de 20 litros aos 100 quilómetros. E o teu saco da Otávia, João Tomé, também há de beber? O Otávia bebe, e neste caso bebe diesel, mas não bebe muito. Tem consumos anunciados de 3,8 litros aos 100 quilómetros. Não é muito. A Skoda Otávia ganhou uma nova geração, a terceira, agora em 2013, e de facto sofreu uma grande evolução. Não só do ponto de vista estético, está muito mais moderno e a sambaracar a nova linha de design da Skoda, mas também, a nível técnico, melhorou bastante. E a Skoda, era um legítimo dizer, já não é propriamente uma marca low-cost da Volkswagen. Tem argumentos próprios muito convincentes. E a prova disso está mesmo nesta Otávia. Esta Otávia tem uma forte gama de motores, portanto podemos escolher entre vários motores a gasolina e alguns a diesel. Esta é a versão, talvez, mais popular em Portugal, a 1.6 TDI de 105 cv, portanto, a diesel. Para além de versão carrinha, existe ainda a versão de 5 portas. No tópico do consumo, os membros do júri devem, normalmente, tentar perceber, em primeiro lugar, o consumo absoluto. Portanto, independentemente da cilindrada do carro ou da potência, devem tentar perceber qual é o consumo mínimo que o carro faz. Este, de facto, é um consumo baixo, o mais baixo possível. Para além do consumo mais baixo, existe também a chamada relação consumo-potência. E isso permite aos membros do júri tentar perceber, por exemplo, Consoante a performance que um carro dá, se for muita, o facto de ter um consumo um pouco mais elevado, muitas vezes justifica-se porque a performance, de facto, é superior. Para dar um exemplo, um carro tem um motor V8 de 300 cv, que é muito potente. Fazer um consumo de 15 litros aos 100 km pode não ser assim tanto, até pode ser muito baixo, porque, de facto, tem um motor muito potente. Portanto, é preciso analisar aqui a potência que o carro tem aliada ao consumo, naturalmente. Um dos tópicos mais recentes para o júri do carro do ano avaliar é o de ecologia, onde se procura não só ver as emissões poluentes que são transmitidas para a atmosfera, mas também tentar perceber se a gama de motorizações, por exemplo, tem preocupações ambientais e ainda se existem peças recicláveis, um grande número de peças recicláveis, no automóvel. Coisa que cada vez mais carros têm. Planear uma viagem e partir, o rumo traçado, a estrada a percorrer até ao destino escolhido. Quem não gosta de uma boa fuga à rotina? Nós devemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar. Hoje levá-me-lo a velado dos frades e para ficar em terras de agricultores, a sugestão é a quinta do campo. E agora, um bocadinho de história. Nós estamos na quinta do campo. Esta casa, a sua construção e o espaço onde nós estamos tem 900 anos de história. Isto foi mandado construir pela Ordem de Císter, pertencia aos Coutos de Alcobaça, e antes de Dom Afonso Henriques mandar construir o mosteiro, eles tiveram que criar condições para a nova cidade que ia nascer. E então conceberam 10 granjas. Dessas 10, 9 desapareceram com o tempo, e esta é a única que se mantém de pé. Com a extinção das ordens religiosas, em 1800 e pouco, todos os bens que pertenciam a essas ordens religiosas passaram para a mão do Estado, e o Estado depois nos à venda. Para explicar onde é que nós estamos. Nós estamos exatamente a meio caminho entre Alcobaça e Nazaré, portanto estamos a 5 quilómetros de cada uma destas cidades. Nosso bisavô veio se dedicar à agricultura, compra esta propriedade, e ela tinha 3.500 hectares. O que na época, e hoje em dia, é uma coisa brutal, porque não existe nesta região, na região norte do país, não existem propriedades tão grandes. Que seja agora, que seja agora, se é para acontecer, pois, que seja agora, que seja agora. Que seja agora, que seja agora. Duremos ombro a ombro as feras. Para além do turismo de habitação, a Quinta do Campo aposta também no turismo de animação, e não falamos só de eventos convencionais. Nós estamos agora aqui na biblioteca da casa, que pode ser utilizada pelos nossos hospes, obviamente, bem como todos os espaços. Nós fazemos aqui dois tipos de atividade, que é o turismo de habitação, em que os hospes ficam, convivem com os donos da casa, e estão aqui hospedados, e podem usufruir de todo o espaço. E fazemos também o que nós chamamos de turismo de animação. Isso o que é que é? É festas de empresas, casamentos, batizados. Fazemos também formação para a indústria automóvel. Cada vez que sai um modelo novo de um carro, como nós temos muito espaço e temos privacidade, criámos aqui várias salas de aula, com a capacidade dos carros poderem entrar. Todos os colaboradores dessa marca automóvel vêm aqui ter formação. A vasta propriedade convida a passeios dignos de exploradores. Monumentos grandiosos, caminhadas em perfeita comunhão com a natureza. O famoso mar da Nazaré para admirar ali tão perto. Motivos mais do que suficientes para que se faça a estrada. Não lhe parece? Entram velhas, doidas e turistas. Entram excursões. Entram benefícios e cronistas. Entram alderbões. Entram mar e algas e turistas. Entram mar e algas e turistas. Então, João, quem é que achas que vai ganhar este caro do ano? Talvez o Peugeot 308 ou o Seat Leon. Olá, meus amigos. Já estou de volta. Olha o que eu trago aqui. O que é isso? Bonito. E acho que agora para revelar o nome do vencedor, podemos ir para a década. Pega, estes Oscars já parecem um filme de 24. Isso é bom é se formos fazer um test drive às pipas, é isso? Simplesmente o carro que ganhar vai ser um vintage não. Pois, isso é verdade. Vamos. Senhoras e senhores, neste caso, senhores, O vencedor do carro do ano de troféu Essilor Volante Cristal é... Então, malta, ficam bem jantar? Não posso. Eu tenho coisas combinadas. Ah, está. Está bem. Eu tenho de utilizar a minha conta do Facebook. Oh, Luísa. Epá, hoje dá o Benfica. Fica para a próxima. Está bem, está. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Pois é, o Otávia bebe e é diesel. Neste caso, neste motor, 1.5... É 1.5? O Okitoki. Okitoki. Bem, ficas aí agora. Ficas caladinho. Vim à Alcobaça buscar esta estatueta. O Volante de Cristal. É o ambiciado... Ambiciado. Ambiciado. Espera. Não cortes! Não cortes! Não cortes! Não cortes! Este programa foi patrocinado pela nova carrinha Seat Leon ST.